Sim. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou há pouco na Câmara dos Deputados sobre o atual momento da economia do país. O ministro voltou a defender o ajuste das contas públicas, implementado pelo governo por meio da alta de alguns tributos e também da contenção de gastos. Segundo ele, ainda há necessidade de se apertar o cinto e reequilibrar as contas para que o país volte a crescer. Levy lembrou que em 1999, durante o governo SHC e em 2003, durante o governo Lula, os ajustes foram feitos com muito mais rapidez pelo Congresso. E por isso, houve rápida reversão com a retomada do crescimento. Levy também defendeu uma reforma no ICMS, Imposto Estadual, para ajudar mais as regiões Norte e Nordeste, que tendem a sofrer mais com a crise. A medida provisória já foi enviada pela presidente Dilma ao Congresso, mas ainda não foi apreciada. Contra a manifestação de alguns deputados, Levy também destacou a importância da aprovação da CPMF com duração de dois anos e alíquota de 0,2%. Levy disse que espera que o Congresso também não derrube os vetos da presidente Dilma, as pautas bomba, que segundo ele, pode aumentar mais ainda a crise das contas públicas. Em evento de entrega de 806 residências do programa Minha Casa Minha Vida, a presidente Dilma admitiu mais de uma vez que o país passa por dificuldades na economia, mas garantiu que o governo vai trabalhar duro para que os programas sociais não sejam afetados pela crise. Nós estamos passando hoje por um período de dificuldades. Esse período de dificuldades faz com que a gente tenha de fazer esforços, que a gente tenha de tomar medidas, apertar um pouco o cinto. Mas uma coisa eu garanto para vocês, nós não vamos deixar, nós não vamos deixar de garantir o Minha Casa Minha Vida. Tanto esse, que é o dois, como o três. O que eu tenho de garantir para essa população? Eu tenho de garantir que todos tenham oportunidades iguais, oportunidades iguais. As pessoas são diferentes, mas as oportunidades, o acesso aos serviços públicos, o acesso à educação, à saúde, tem de ser iguais. E o evento de entrega das residências também contou com a presença do governador de São Paulo, Giraldo Alckmin, que já é pré-candidato à presidência da República em 2018. E diferente de outros membros do partido dele, o PSDB, Alckmin disse que não há competição entre ele e a presidente. Quero dizer à presidenta Dilma que nós, presidentes, ultrapassamos a nossa meta. Quando assinamos lá atrás, em 2011, eram 100 mil unidades. E nós já estamos chegando a 110 mil. 20 mil casas e apartamentos entregues e 90 mil em construção. Nós não disputamos, nós não competimos em políticas públicas. Nós cooperamos e nós apoiamos através do Casa Paulista. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse hoje que deve entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, até sexta-feira que vem, contra as decisões provisórias que suspenderam o rito de impeachment definido por ele. O presidente da Câmara disse que, no seu entendimento, pode continuar decidindo sobre os pedidos de impeachment à espera da sua análise na Casa. Um homem ficou entalado numa caixa de ar-condicionado ao invadir uma vidraçaria em Manaus. Suspeito pediu socorro quando percebeu que não conseguiria sair do local. Os vizinhos amarraram uma das pernas dele a uma grade e chamaram a polícia. Quase uma tonelada de merenda escolar foi parar no lixo e será incinerada em Campo Grande. Carne, arroz, feijão, fubá e óleo, que seriam entregues às escolas municipais, estavam estragados. Os alimentos venceram durante a greve dos professores, que durou dois meses e meio. O motociclista morreu depois de bater de frente em um caminhão em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele tentou ultrapassar um carro. Operários passaram a madrugada de hoje retirando a carga que se espalhou na rua. A polícia procura um trio suspeito de invadir um condomínio de luxo em Porto Alegre. Duas mulheres e um homem conseguiram burlar a segurança, convencer a porteira de que eram moradores e entrar no prédio. Os ladrões roubaram joias, dólares e euros em dois apartamentos, um prejuízo que pode chegar a um milhão de reais. Um delegado foi preso em Curitiba, suspeito pela execução de um homem, que teria matado o ex-prefeito de Rio Branco do Sul, João de Arceu Nazari. O ex-prefeito da cidade paranaense era primo do delegado. Foi encontrado no subúrbio do Rio o carro do policial que está desaparecido desde segunda-feira. A suspeita é de que ele teria enfrentado traficantes. Três corpos carbonizados foram localizados na mesma comunidade. O exame de DNA vai revelar se um deles é do PM Leandro Santos de Oliveira. E o corpo do compositor, diretor e apresentador Luiz Carlos Miele será velado nesta quinta-feira, às sete da manhã, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele morreu hoje aos 77 anos. Miele morreu após um mau súbito em casa, no bairro de São Conrado. Miele iniciou a carreira como locutor de rádio. Trabalhou nas emissoras Nacional, Tupi e Excélsior. Como músico, formou dupla com o compositor Ronaldo Bôscoli. Na televisão, Miele fez trabalhos de grande sucesso com o público, inclusive na TV Record. Ele também foi diretor e produtor de diversos artistas, como Elis Regina. Escreveu livros, gravou CDs, DVDs, enfim, é um verdadeiro showman brasileiro, como ele mesmo se definia. O corpo será enterrado no cemitério do Caju, por volta das duas horas da tarde. E uma discussão entre um aluno e uma professora de uma tradicional faculdade de comunicação daqui de São Paulo, terminou em demissão. E além da professora, o aluno foi expulso do curso. O estudante de publicidade usou uma rede social para criticar uma aula do curso. Ele reclamou que os alunos foram obrigados a assistir a um vídeo em inglês, sem legenda. Ao ler a publicação, a professora enviou um e-mail para toda a turma, explicando o que aconteceu. No texto compartilhado em parte pelo rapaz, a professora diz que ele foi o único aluno universitário que não teve capacidade de assimilar o áudio e que não compreendeu o enunciado da questão. O estudante entendeu que foi ofendido e escreveu que foi claramente chamado de burro. Na internet, ele ainda acusou a professora de transfobia, que é o preconceito contra transexuais. O caso que começou na internet veio parar dentro da faculdade. O coordenador do curso de publicidade repreendeu o aluno. E durante uma discussão, passou a se referir ao estudante transexual no feminino. O aluno teria ficado furioso e empurrado o coordenador. A suposta agressão foi registrada na polícia e a faculdade decidiu expulsar o estudante. Depois de toda essa confusão, a professora foi demitida e o coordenador perdeu o cargo, mas continua dando aulas. O centro acadêmico e a frente LGBT da faculdade pedem a expulsão do funcionário. Ele chamava o feminino deliberadamente e falou, eu te chamo no feminino porque eu sei que te irrita. Isso foi confirmado por diversos alunos e não é a primeira vez que o professor tem histórico de assédio com alunos. Em nota, a faculdade Casper Líbero diz que instaurou uma sindicância para investigar o caso. E que nada justifica a suposta agressão física do aluno contra o coordenador do curso. O posicionamento da instituição levantou dúvidas entre os estudantes. Não acho que ele teria que ser expulso por causa disso. Talvez tomar uma punição, mas não seria completamente expulso da faculdade. Agora você vai ver que 6 em cada 10 brasileiros avaliam a situação da saúde no país como ruim ou péssima. O dado faz parte de uma pesquisa data folha. Avaliação diz respeito ao serviço da rede pública e da rede privada. 1 em cada 4 brasileiros dá nota 0 para os serviços de saúde. Tanto do SUS quanto dos serviços de convênio. Apenas 2% dos entrevistados avaliam a saúde brasileira com nota 10. Quando questionados apenas sobre o atendimento no SUS, os entrevistados que utilizam a rede pública informaram que a demora no atendimento e a falta de médicos são os dois problemas mais comuns. Ao comentar o estudo, o Ministério da Saúde afirmou que investe fortemente em toda a rede de saúde e que duplicou os recursos para a área nos últimos 4 anos. Um policial militar foi abordado por dois assaltantes que tentaram levar o carro dele no Rio de Janeiro. Na lataria do veículo, perfurações à bala. Nos vidros, mais marcas de tiros. O da parte traseira foi destruído pelos disparos. Resultado de uma violenta tentativa de assalto nesta rua. A gente estava tudo parado no trânsito, eu particularmente. Eu tenho dois filhos e eu estava indo comprar o bolo de aniversário da minha filha. Eu só pedia a Deus para não deixar eu morrer no dia de festa. Eu tenho dois filhos para criar e eu não podia de jeito nenhum faltar para eles. O crime aconteceu no fim da manhã, pouco antes do horário de almoço. O casal, um policial de folga e a mulher dele, foi surpreendido e obrigado a descer do carro próximo àquela curva por dois bandidos. O policial então teria esperado que os criminosos dessem início à fuga para reagir, atirando na direção do veículo. Os criminosos também responderam a bala. O casal não ficou ferido, mas um dos bandidos acabou baleado. E a tentativa de assalto terminou bem aqui, nesta esquina, depois que o carro acabou se chocando contra o meio fio da calçada. Mas só um deles conseguiu escapar. Baleado em uma das mãos, o outro, um menor de 17 anos, com passagens pela polícia, acabou apreendido. A polícia já sabe que os assaltantes são moradores da cidade de Deus, comunidade próxima ao local onde o casal foi rendido. E suspeita que eles sejam responsáveis por outros crimes na região. Eles não praticam só o tráfico, eles também vêm praticando roubo a automóvel, roubo a transeunte. Quem vive no bairro reclama dos constantes assaltos e diz que falta policiamento nas ruas. Assim que aconteceu esse arrastão, ficou uma patrulha aí duas semanas. Depois desapareceu, nunca mais vi. Se falta policiamento, sobra o quê? Sobra violência. E pescadores encontraram uma aeronave submersa. Olha só, segundo o corpo de bombeiros, o avião está a 5 metros de profundidade e preso entre duas pedras. Ele foi encontrado em Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. Segundo os bombeiros e a família do piloto, é a mesma aeronave que caiu há 4 anos e não tinha sido encontrada. Na época, o monomotor sofreu uma pane e ficou sem combustível. O piloto saiu ileso. Ele é pai de um rapaz que morreu em outro acidente aéreo na semana passada, perto de Belo Horizonte. Os técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vão começar os trabalhos para retirar o monomotor e irão também realizar uma nova investigação. A solução para quem quer um celular novo, mas não está querendo gastar, pode ser comprar um SIM novo, que chega a ser até 60% mais barato. Mas cuidado, hein? É preciso verificar se o aparelho está funcionando direitinho. O colega de trabalho quis vender o celular. Crispim gostou do preço e comprou na hora. Achei ele muito bonito. Tudo. Show de bola. O celular à prova d'água chamou a atenção. Ele até testou antes de fechar negócio. Coloquei na frente da VAP, lá vendo aqui a quadra, botei assim. Na frente da mangueira? Sim, não parou nada, ele bateu na foto. Tocando música e tudo, não parou. Crispim pagou R$ 1.500, mas quando foi mostrar a novidade para os amigos... Eu queria me exibir na frente de todo mundo, fui colocar na água. Passei o micro, porque ele bebeu a água. Parou indo, mas não ligou mais. A solução foi comprar um novo na loja, mais R$ 800. Nem a assistência técnica conseguiu dar um jeito no antigo. Ficou três meses lá, tudo. Mas não dá porque ele estava oxidando dentro. Tudo. Aí enferruzou tudo dentro. As peças. Aí não tem como arrumar, não tem como mais concessão. O francês Amaury veio morar no Brasil há dois anos para montar uma empresa de recompra, recuperação e venda de aparelhos usados. Um negócio que, segundo ele, movimentou no ano passado 14 bilhões de dólares em todo o mundo. O empresário diz que no Brasil este mercado ainda está em fase inicial, mas crescendo rapidamente. A gente pretende organizar esse mercado da mesma forma que existe um mercado de carro semi-novo, que é um mercado muito organizado. Muitos consumidores não querem mais pagar tão caro por um celular novo de última geração. E preferem comprar o mesmo modelo, mas semi-novo, o que pode representar uma economia de até 60%. Um dos aparelhos mais caros do mercado, novo, custa R$ 2.600. Já semi-novo, o preço cai para R$ 1.700, quase R$ 1.000 a menos. Para Amaury, a principal dica para quem busca um celular usado é comprar de profissionais, que vão garantir a procedência do aparelho. Você vai comprar num ambiente totalmente seguro, ou seja, você vai comprar um aparelho com uma nota fiscal, você vai comprar um aparelho com garantia, você vai comprar um aparelho que está já periciado. Se tiver algum problema, a pessoa pode fazer a devolução dentro do prazo de 7 dias, ou se tem dentro do prazo de garantia, vai ter um serviço pós-venda. Para saber se o celular usado está em perfeitas condições, funcionando direitinho, não adianta apenas observar os botões e o lado de fora. Os técnicos que entendem do assunto dizem que também é importante verificar o lado de dentro. O empresário conta que cada aparelho possui 25 pontos de verificação, como tela touchscreen, câmera e bateria. E que fazer essa avaliação sozinho é difícil. Se possível, o melhor é levar o celular para um local especializado nesse tipo de serviço. São 25 pontos de verificação para analisar um aparelho celular. São bastante coisas. Hoje em dia, o celular não é mais um celular. Ele é uma câmera, ele é um GPS, ele é um acessor à internet. Então, a complexidade mesmo do aparelho, e cada mais... Os celulares usados se valorizaram, e agora são aceitos nas lojas como parte do pagamento por um novo. Crispim também já vai passar o dele adiante. Eu fui convencido faz um ano. Agora vou comprar um no outro novo para me apresentar novamente, e vou vender cível por 500 reais. Já tem gente na frente. Tem que comprar. Só pegar. Já tem que pegar e não pegar. As vendas do varejo brasileiro recuaram pelo sétimo mês seguido, e acumularam baixa de 0,9% em agosto. Segundo o IBGE, esse é o pior resultado para agosto desde o ano 2000. No ano, o comércio já acumula baixa de 3,5% e em 12 meses de 1,5%. Na comparação com o mesmo mês de 2014, a queda é ainda maior, de 6,9%. O setor que mais contribuiu para a queda do índice em agosto foi o de veículos e motos, o de livros, jornais, revistas e papelaria, e o de material de construção. Um bloqueio começou a ser imposto em bairros palestinos de Jerusalém Oriental nesta quarta-feira. A medida foi adotada por Israel após os atentados que mataram três pessoas. Israel começou a instalar postos de controle nos acessos aos bairros palestinos de Jerusalém Oriental nesta quarta-feira. O governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tomou a decisão após o dia mais hostil desde o início da atual onda de violência entre palestinos e israelenses em 1º de outubro. Na terça-feira, dois atentados deixaram três mortos e 18 feridos. Os três agressores eram procedentes de Jerusalém Oriental, assim como a maioria dos autores de ataques recentes com facas que espalharam o pânico no país. O gabinete de segurança do primeiro-ministro também decidiu autorizar a polícia a fechar ou impor um toque de recolher nos bairros de Jerusalém em caso de confrontos ou incitações à violência. A instalação dos postos de controle em Jerusalém Oriental já foi adotada no passado e provocou a revolta dos palestinos. A medida dificulta atividades simples do dia a dia, como a ida de crianças à escola. Hillary Clinton, favorita do Partido Democrata, e seu principal rival, o senador Bernie Sanders, denunciaram a desigualdade econômica como o grande problema dos Estados Unidos. Eles participaram do primeiro de uma série de debates durante a corrida pela Casa Branca. Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders foram os protagonistas do primeiro debate presidencial democrata realizado nesta terça-feira. Eles criticaram a desigualdade social e prometeram lutar contra ela. A classe média está em colapso. São 27 milhões de pessoas vivendo na pobreza, a riqueza e desigualdade de renda. As políticas comerciais custaram milhões de empregos decentes. O controle de armas, a mudança climática e as intervenções militares no exterior também dominaram o debate. Hillary fez um alerta sobre as armas nucleares. Acredito que haja uma ameaça contínua da proliferação de armas nucleares e que caiam nas mãos erradas. Sei que os terroristas estão sempre buscando e é por isso que temos que estar vigilantes, mas também unidos para evitar isso. Clinton e Sanders lideram as pesquisas de popularidade. A ex-secretária de Estado está à frente da maior parte do país, mas ficou atrás do senador em New Hampshire e sua vantagem é modesta em Iowa, dois estados-chave do início das primárias em 2016. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. E agora nós vamos direto à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adrana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. A gente começa falando sobre a crise hídrica aqui no Espírito Santo. Subiu para 15 o número de municípios capixabas na lista de locais em situação extremamente crítica em relação ao abastecimento de água. E o governo anunciou novas medidas para tentar enfrentar o problema sem prejudicar ainda mais a agricultura e a indústria, os setores mais afetados até agora. Sem chuva e sem perspectiva de melhoras para a estiagem no Espírito Santo, o governo do Estado se prepara para o pior. Nesta quarta-feira, a Agência Estadual de Recursos Hídricos aumentou de 9 para 15 o número de municípios que passaram a situação extremamente crítica. Este status limita por 15 dias a distribuição de água apenas para o consumo humano, proibindo a irrigação e o uso do recurso pela indústria. Apesar da situação grave, uma resolução do governo vai permitir que municípios em situação extremamente crítica captem água para a indústria e também para a irrigação. Mas, para isso, é necessário que haja condições ambientais e que o abastecimento humano não seja comprometido. Os atores locais, prefeituras, no âmbito do comitê de bacia, com sindicatos rurais, com cooperativas, com indústrias locais, vão redigir um acordo dizendo Ager, nós aqui vamos respeitar a premissa de garantir o abastecimento prioritário para o consumo humano. Então, a gente garante isso, você nos deixa, por exemplo, irrigar no período noturno, deixa a indústria captar água no período diurno e, no âmbito local, eles vão fazer a gestão disso. Outra medida do governo é a assinatura de um termo de cooperação, que dá poder de fiscalização para outros cinco órgãos estaduais, entre eles, a polícia militar. Vai dar braço, porque só a Ager tem autoridade para poder fazer, suspender uma irrigação ou suspender uma água que vai para uma indústria. Então, esse termo de cooperação vai permitir com que os diversos órgãos do governo participem desse trabalho de rotina, de olhar quem está cumprindo ou quem não está cumprindo as resoluções. Mas todos os exemplos vêm no sentido contrário, de não ter necessidade da fiscalização. As medidas agradaram aos municípios, mas o que eles querem mesmo é que a chuva volte o quanto antes. Vamos rezar para chover? Eu tenho muita fé. Eu só penso positivo na minha vida, sempre sempre positivo. Como eu viajo esse Brasil todo, eu vejo que um lado chove muito, outro chove menos. Mas a chuva está chegando. Vamos torcer aí para a previsão do prefeito se concretizar. Tomara, viu prefeito? E um dos rios do estado que mais sofrem com a falta de chuva é o Jucu, que abastece 60% da população da Grande Vitória. E são muitos os problemas. Grandes bancos de terra se formaram ao longo do leito, impedindo que o rio encontre o mar. E o processo está acontecendo ao contrário, salinizando as águas do Jucu. A seca e a poluição mudaram a paisagem dos rios. Em Vila Velha, no lugar da lâmina d'água, vegetação. Por aqui, nem dá para o barco passar mais. Em outro ponto, o rio Jucu, que deveria ter no mínimo 30 metros de largura, não chega a 10, com tanto mato acumulado próximo às margens. O ruim dessa vegetação é que ela rouba muito oxigênio da água. Isso dificulta a vida dos peixes e também a nossa alimentação, porque essa água, sem oxigênio, ela permite o que a gente chama de entrofização, quer dizer, é muito nitrogênio na água, o que faz mal à saúde humana. O ambientalista monitora o rio há 25 anos. Ele explica que essa vegetação é formada por matéria orgânica acumulada, ou seja, esgoto. Nós temos, ao menos, 300 mil pessoas jogando esgoto na parte baixa do rio Jucu, sem água para poder jogar esse esgoto para o mar. E esse esgoto fica todo empoçado aqui na parte baixa, fazendo com que a vegetação praticamente feche o rio. Nós temos 3 quilômetros de rio fechado pela vegetação daqui para baixo. Mais de 1 milhão de pessoas bebem a água que vem daqui. O rio Jucu abastece a maior parte da Grande Vitória, mas a vazão do último mês passou longe do volume esperado, 5.500 litros por segundo, quase no nível considerado crítico. O rio Jucu não tem força para chegar ao mar, seu destino final. O que vemos é um movimento contrário. Um dique teve que ser construído pela companhia de tratamento para segurar a água doce. Nós estamos a cerca de 100 metros do ponto de captação de água da Cezã para distribuir para a população. Há poucos dias, esse dique aqui teve que ser aumentado. Colocaram mais pedras para que a água do mar não avançasse para o rio Jucu. Uma prova de que numa luta de forças entre a água salgada e a doce, a salgada vence. E nessa guerra que muda o curso natural das coisas, quem sofre, além da natureza e a população em geral, são os pescadores. Há 10 dias, o seu José Carlos não consegue desatracar o barco e ir para o mar. Sabe por quê? A água não tem vazão no rio, não encontra nos emboca no mar, então a represor não tem como a gente passar para chegar até o destino do ponto de pesca. Então isso é o ponto ideal, que a gente precisava de atravessar para poder chegar até o mar para pescar. Prejuízo, né, seu José Carlos? Bastante, para mim um pouco, para mim, né? Eu sou aposentado, mas e as pessoas que trabalham comigo? Os dois companheiros que estão comigo, para se eu tenho filho para criar. Então, quer dizer, fica difícil para nós. Nada de peixe há 10 dias é muita coisa? É bastante coisa. O prejuízo é mais do que um salário por semana, que é para cada um deles, né? Isso está acontecendo na foz do Rio Jucu, na reserva de Jacarenema, em Vila Velha. Quem conhece a região há 30 anos viu o rio mudar de cara e de composição. Há 30 anos atrás, com a área seca aqui, tinha 5 metros de fundura. Hoje não passa de 2 metros, muito diferente. Mudou tudo, até o peixe mudou. O pessoal pega baiacu, que é um peixe do mar, pega aqui goibira, pega aqui também. Antigamente não pegava. Mudou até o jeito de pescar, né? Totalmente, mudou tudo. Mudou tudo. Os peixes de água doce que você pegava aqui, você não pega mais. Sumiu tudo, eles estão subindo o rio. A água do mar está invadindo tudo. Pois é, ainda falando sobre o problema da falta de chuva, os incêndios florestais continuam castigando o Espírito Santo. Só nesta quarta-feira, os bombeiros trabalham em 12 focos espalhados em todas as regiões do estado. A situação mais grave é em Itaguaçu. Uma equipe com nove militares tenta controlar o incêndio em uma reserva ambiental. Uma aeronave está no local dando apoio com o lançamento de água nas frentes de fogo. Segundo o levantamento dos bombeiros, na comparação com o mesmo período do ano passado, os incêndios florestais aumentaram em 32%. Bom, todos os ônibus do sistema Transcall da Grande Vitória foram equipados com câmeras que fazem o reconhecimento do passageiro pelo sistema de biometria facial. E cerca de 1.200 pessoas, incluindo idosos, deficientes e estudantes que têm direito à gratuidade das passagens, correm o risco de ter o benefício cancelado. Olha só por quê. O cartão pertence a esta estudante, com 50% de desconto na tarifa. Mas quem está usando o benefício, na verdade, é um rapaz. Neste outro caso, é uma mulher quem usa o cartão de um deficiente físico e passa pela roleta sem pagar a passagem. As irregularidades foram descobertas com a ajuda do dispositivo de biometria facial, instalado em todos os ônibus do sistema Transcall, em abril deste ano. Toda vez que um passageiro beneficiado passa pelo roleto do ônibus, essa câmera, acoplada ao leitor do cartão, faz seis imagens. Elas são comparadas às fotos cadastradas no banco de dados do GV Bus. E caso seja detectada alguma irregularidade, o titular é chamado para dar explicações e o cartão é bloqueado. Até agora, 111 cartões de passagem foram suspensos por uso indevido. 65 são de estudantes que pagam apenas metade da tarifa. 27 são de estudantes com passagem 100% custeada pelo governo. 9 são de idosos e 10 de deficientes físicos. Outros 1.200 cartões ainda estão sob análise. Estamos com os nossos analistas individualmente, cada cartão desse, verificando se as imagens correspondem às imagens cadastradas no banco de dados dos beneficiários. São familiares? Quem está usando esses cartões? Olha, a gente não dá para identificar quem está usando o cartão. A gente acredita que podem ser familiares, amigos ou que tenham sido comercializados para terceiros. Mas o sistema permite hoje que todos os que estão sendo usados indevidamente sejam bloqueados efetivamente. De acordo com a CETURB, companhia que administra o transporte coletivo na Grande Vitória, na maior parte dos casos, os beneficiados perdem o cartão de passagem e não comunicam ou emprestam para terceiros. Para isso, a lei prevê punição, suspensão temporária ou definitiva do benefício. Já foram detectados lá internamente na CETURB o caso de uma única pessoa, num dia só, utilizar o cartão mais de 80 vezes. Quer dizer, não tem como, mesmo com toda a facilidade de mobilidade que hoje existe, que a rede de transporte oferece, mas para a pessoa se deslocar de ônibus 80 vezes por dia, isso por si só já caracteriza um indício de irregularidade. Então, nesse caso, a pessoa é chamada a CETURB para se explicar o que está acontecendo. E aí, dependendo do que é apurado, existe uma gradação de penalidade que pode chegar até a cassação do benefício, a cassação do cartão. Os descontos e gratuidade são subsidiados pelo governo do estado. E quem paga a conta dessas irregularidades, mais uma vez, é a população. A gratuidade, ela tem um custo. Ela tem uma conta para ser paga. E essa conta, alguém paga. Ou paga o governo, porque uma parte do transporte era subsidiada pelo governo, através do transporte social. Ou pagam os demais usuários pagantes. Ou seja, aqueles usuários que pagam corretamente, seja pagando a tarifa em dinheiro, ou seja, pagando a sua tarifa no seu cartão vale-transporte normal, acaba pagando por esse dizinho de receita, essa evasão de receita, porque isso lá numa outra ponta, isso acaba aparecendo como custo do transporte. As câmeras estão atentas. Por isso, sorria. Você está sendo fotografado. Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Ótima noite, Adriana. Até amanhã. E a seguir, fora de controle. Motorias se advertindo e arrastam guarda municipal no litoral de São Paulo. O Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Hora News volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques desta quarta-feira. Mais um protesto contra o Integra Vitória. Moradores do Morro do Jaburu fecham a avenida. Estelionatários que aplicavam o golpe do bilhete premiado são presos aqui na capital. Procon de Cachoeiro intensifica a fiscalização e multa duas agências bancárias que estavam restringindo os serviços. E as dicas do nosso quadro Balcão de Emprego tem vaga aberta para salva-vidas em Vila Velha. Moradores do Morro do Jaburu fecharam no final da tarde de hoje uma avenida aqui na capital em protesto contra o novo sistema integrado de ônibus de Vitória. A repórter Francine Leite acompanhou a manifestação. Os moradores da capital fizeram um protesto de novo, dessa vez aqui neste ponto da avenida Vitória, mais uma vez por causa do Integra Vitória. Eles atearam fogo em pneus e protestaram de mãos dadas, impedindo a passagem dos carros. Em pleno horário de pico, um longo congestionamento se formou. Segundo os usuários de ônibus, o coletivo que passava no bairro teve o itinerário alterado e prejudicou muita gente. O ônibus parou de subir a comunidade, não está passando mais na praia, não está passando no shopping. O pessoal que veio para o mercado não está tendo como mais. E tem gente de idade, como é que a pessoa de idade vai subir o morro que espera o ônibus aqui? Faz hemodiálise, ele não tem como mais pegar o ônibus. Então a gente está reivindicando para o ônibus voltar a mesma rota que tem. O cartão não está funcionando, a situação, muitas vezes, o curador tem que pegar dois, três ônibus para chegar ao trabalho. Então é preciso que volte ao sistema anterior. Eu peço encarecidamente à prefeitura, ao secretário de transporte, para que volte ao sistema anterior, pois a população da cidade inteira está revoltada com esse momento. Bom, e amanhã acontece uma reunião entre o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e a comunidade da Ilha do Príncipe, que iniciou os protestos aqui na capital. O objetivo é tentar promover um diálogo entre as partes e resolver os impasses do Integra Vitória. Uma dupla de estelionatários que aplicava o golpe do bilhete premiado foi presa aqui na capital. Os bandidos estavam há meses atuando em bairros nobres de Vitória. O perfil das vítimas era sempre o mesmo. Acácio Leandro de Souza, 46 anos, e José de Ramos da Silva, 49, foram presos depois de tentarem praticar o golpe do bilhete premiado em Vitória. Os dois fazem parte de um grupo de estelionatários que agia aqui na capital há cerca de seis meses, segundo a polícia, e teriam aplicado mais de 20 golpes. Para praticar o crime, os bandidos usavam disfarces. Passavam por caipira, deficiente, analfabeto, abordavam a pessoa pedindo ajuda. Posteriormente, chegavam o segundo comparsa, se demonstrando solícito e interessado na proposta feita pelo suposto Jeca. E aí, a terceira, que era a vítima real, acabava caindo no golpe. Muitas vezes pedia até mesmo empréstimo no banco, tentando obter alguma vantagem sobre esses estelionatários. A quadrilha agia em bairros nobres da capital. O Alvaro eram mulheres com mais de 40 anos. Somente ontem, pelo menos sete vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, a dupla Cássio e José Ramos, como os autores de golpes aqui no estado. E o prejuízo levantado até agora é de pelo menos 200 mil reais. Além dos dois, outros três integrantes da quadrilha já foram identificados. Os policiais acreditam que o grupo também agia em outros estados. A gente tem informação concreta de que eles agiam em São Paulo também, mas acreditamos que eles agiam em outros estados do país. A dupla foi levada para o centro de triagem de Viana. A polícia divulgou hoje a imagem de um homem que pode ser um dos bandidos que explodiram um carro forte na BR-101 em Sooretama, em agosto. O suspeito é este homem que foi fotografado ao passar pelo pedágio em Guarapari, dois dias antes do crime. Ele estava dirigindo este carro, usado na tentativa de assalto e abandonado pelos bandidos no momento da fuga. A polícia já sabe que ele foi comprado em São Paulo, junto com este outro carro apreendido na serra, pelo valor de 57 mil reais e com documentos fraudados. As investigações são meticulosas. Recuperamos dois veículos, que é o Land Rover e o Dodge Dakota, que participaram ativamente do plano do crime na sua consumação. E nós estamos tentando chegar com a população para saber por onde essas pessoas andaram, quem elas tiveram. A tentativa de assalto ao carro forte aconteceu no dia 10 de agosto, em Sooretama, no norte do estado, na BR-101. Os bandidos usaram fuzis e até mesmo uma bomba, mas não conseguiram levar o dinheiro do carro forte. Segundo a polícia, o assalto foi planejado por pelo menos dois meses. A princípio, foi pessoas de São Paulo e possivelmente Bahia. E também não descartamos pessoas de Linhares e da Serra. Até porque essa pessoa veio para cá cometer o crime em data agendada, em dia e hora. E também quando eles empregaram fuga, eles empregaram por estradas vicinais, onde quem não conhece o município, não conhece o estado, não tinha como produzir fuga. Apesar de nada ter sido levado, como disse o nosso repórter Sérgio Rangel, por questão de segurança, a polícia não divulgou a quantidade de dinheiro que estava no carro forte. Denúncias podem ser feitas pelo número 181. E lembrando que você, claro, não precisa se identificar. Na quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens em grande parte do estado. Pode chover nas regiões norte, nordeste e noroeste na parte da tarde. Mas nas demais áreas, o dia tem predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva. Veja as temperaturas. E aí E aí E aí E aí Agora vamos às notícias do Espírito Santo em Brasília. A Record News acompanha os trabalhos da bancada Capixaba no Congresso Nacional. E um dos assuntos mais comentados em Brasília é a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de manter contas secretas na Suíça. Os deputados Capixabas, Evair de Mello e Carlos Manata, falaram sobre o pedido de abertura do processo de cassação de Cunha. Todo o processo de cassação, como entrou agora no Conselho de Ética, o PSOL-REDE, ele tem todo o rito. Tem a admissibilidade, tem a parte da defesa, ouvir, pegar as provas. Isso aí é um processo normal. Os partidos que entraram acharam que houve uma quebra de decoro pela mentira do presidente na CPI e é uma prerrogativa partidária. Você acha que já tem motivo para caçar o presidente da casa? Olha, eu não posso te falar se tem motivos para caçar o presidente da casa, mas toda a mentira é uma quebra de decoro. Brasileiros perdendo emprego, o Brasil perdendo contratos internacionais, e o presidente dando o luxo de ficar rebatendo pela imprensa acusações que poderiam ser provadas meramente e impedindo nada a conta. Então, eu queria pedir ao presidente Eduardo Cunha que fizesse esse gesto para com os brasileiros. Realmente, ele que quer se comportar como um estadista, como um homem grande, que é portão público nacional, nesse momento, um gesto dele de transparência iria ajudar muito o Brasil. E agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem para a gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Adriana Marques, boa noite para você também. Bom, a greve dos bancários completa nove dias e continua sem previsão de data para acabar. O PROCON de Cachoeiro de Itapemirim intensificou a fiscalização e multou duas agências que estavam restringindo os serviços. Das agências bancárias fiscalizadas pelo PROCON em Cachoeiro, duas foram multadas durante a greve por restringirem a realização de depósitos nos terminais. Quando nós tivemos ciência da greve, nós fiscalizamos todas as agências e procuramos ver como é que estava o procedimento dos caixas eletrônicos. Infelizmente, detectamos duas agências na região central que não estavam respeitando o direito do consumidor, limitando o horário de depósito do consumidor. Isso não pode. Segundo o coordenador do PROCON, mesmo havendo movimento grevista, as instituições financeiras devem manter o autoatendimento operando com todas as suas funções e também orientar os consumidores quanto aos meios alternativos de pagamento de contas. As agências têm que manter os caixas eletrônicos, as agências têm que manter canal que o consumidor tenha conhecimento do seu direito, colocando uma pessoa à disposição, orientando esses consumidores, mostrando que além dos canais eletrônicos, de caixa eletrônica, existe a possibilidade do consumidor procurar um correspondente bancário, uma casa lotérica, a internet, enfim, o banco tem que prestar esse serviço para o consumidor. A greve dos bancários iniciou no dia 6, na última terça-feira, e segundo a categoria, segue por tempo indeterminado. A paralisação envolve bancos públicos e particulares, que permanecerão com as agências fechadas. Os trabalhadores não chegaram a nenhum tipo de negociação com a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. O sindicato pediu um reajuste de 16% de salário. A FENABAN ofereceu 5,5% mais um abono de R$ 2.500, porém, essa proposta feita pela FENABAN não foi aceita. Estamos aguardando o retorno da FENABAN para ver se a gente continua o contato para conseguir negociações. As filas crescem nos locais credenciados que efetuam alguns tipos de serviços bancários. Olha, para mim está normal, porque eu não tenho uma grande movimentação, né, e você paga através do computador, né, faz um saque no caixa eletrônico, no Banco do Brasil não tem faltado dinheiro, então, para mim, está absolutamente normal. Pois é, voltamos à vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Bom, e agora é hora de ir para Linhares com as notícias do Norte Capixaba. Boa noite, Cláudio Alves. Oi, Adriana, boa noite. Numa tentativa desesperada de chegar ao mar, dois pescadores de regência acabaram naufragando com a embarcação na tarde desta quarta-feira na Foz do Rio Doce. Eles tentavam seguir para alto mar através da Foz lá do Norte, onde o mar é mais revolto e, por pouco, não morreram afogados. O pescador conhecido apenas como Zé Libinha e um companheiro dele conseguiram nadar até a margem. Apesar do prejuízo com a perda da embarcação, ambos passam bem. E a situação das famílias que dependem da pesca na Foz do Rio Doce em povoação e em regência está cada dia pior. Sem outra alternativa, eles tentam chegar ao mar até puxando os barcos pelos bancos de areia. Um drama que parece não ter fim. É cada vez mais difícil a situação dos pescadores que atuam na Foz do Rio Doce em Linhares. Em povoação, apesar da ajuda que chega através da doação de cestas básicas, os pescadores têm enfrentado muitas dificuldades. Quando eles fazem um dinheirinho com a pescaria que eles fazem, aquele dinheirinho dá para pouca coisa. Aí eles têm água para pagar, eles têm energia, eles têm gás para comprar, eles têm, às vezes, algum medicamento, alguma coisa para o filho e tal, tal. E aí, como é que fica a situação deles? Já em regência, o trabalho de abertura da Foz no lado sul, na Boca da Barra, não deu certo. E sem outra opção, pescadores têm se esforçado ao máximo para puxar as embarcações por sobre a areia na tentativa desesperada de chegar ao mar. O presidente da colônia de pescadores fez um apelo. A regência está precisando imediatamente da necessidade de atender eles lá, porque eles não sabem nem o que faz para arrastar em barco. Eles estão arrastando mais de 50 metros, estão cansados. E a necessidade da cesta lá é só uma ajuda. Eles estão precisando mesmo de um tratorzinho, que seja a prefeitura, que seja qualquer um estado ou empresário. A gente faz um apelo que possa atender eles para poder eles atravessarem os barcos de um lado para o outro, no mínimo 30 dias. Segundo a prefeitura, um novo pedido de licença para a abertura da Foz do Rio Doce em outro ponto foi feito, mas não há previsão de quando o trabalho será iniciado. Se todos não se darem a mão, não se juntarem, não pegam esses órgãos competentes, profissional, biólogo, engenheiro, não se juntarem com o município, estado, IEMA, todo mundo, a coisa fica feia. Pior ainda os pescadores. Bom, por hoje é só. Uma boa noite para você, Adriana Marques. Obrigada, Claudio. Boa noite para você também. A seguir, prefeitura de Vila Velha abre vagas para salva-vidas. Essa é a nossa dica do quadro Balcão de Emprego. A gente volta já. Emprego. A gente volta já. Começa no final de semana mais um horário de verão, quando os dias ficam mais longos. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você gosta do horário de verão? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. A gente continua agora o nosso giro pelo interior com as notícias do litoral sul capixaba, direto de Anchieta. Boa noite, Anselmo Scandiani. Bem, boa noite, Adriana. Boa noite para você que acompanha o nosso telejornal. No próximo dia 16 é lembrado como o dia mundial do pão. E nesta quarta-feira, um evento muito importante aconteceu aqui em Anchieta, para lembrar a data. Na semana mundial do pão, Anchieta e mais quatro municípios foram escolhidos para sediar uma campanha que faz muito bem para o meio ambiente. A troca de garrafa pet e óleo de cozinha usado por pães. O evento aconteceu na Praça São Pedro. Luiz Carlos Azevedo, presidente do Sindipães, falou sobre a importância deste dia. Temos que estar preocupados com o meio ambiente. E surgiu essa ideia da ação de fazer uma ação em passa pública, conscientizando o consumidor e empresário da necessidade e a responsabilidade com resíduos sólidos e óleo de cozinha usado no caso. Neste caso aqui, nós fizemos uma ação aqui, que foi a troca de garrafa pet por pão, em que a cada duas garrafas pet a gente dá um pão e cada um litro de óleo de cozinha usado a gente dá um pão. Os pets que foram recolhidos aqui hoje, eles vão ser todos encaminhados para a Associação Unifrã. Sem a participação popular nesses eventos, nesses ambientes, a gente não consegue atingir o nosso objetivo aí, que é, acima de tudo, preservação ambiental e social. Participei porque é uma ação importante para o nosso meio ambiente, para a comunidade, porque você evita um lixo no meio da rua, um lixo que vai poluir. Então você dá um destino adequado e ainda tem um retorno de um certo modo. Eu vejo que todo mundo deveria participar na medida do possível, então eu só fiz a minha parte. Voltamos ao estúdio. É com você, Adriana. Boa noite. Obrigada, Anselmo. Boa noite. Bom, e hoje tem o quadro Balcão de Emprego com dicas importantes para você que está à procura de uma oportunidade no mercado. E quem traz as dicas para a gente é o Sérgio Rangel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje o quadro Balcão de Empregos traz dicas e oportunidades para quem quer ocupar um cargo muito importante, principalmente no verão. É o cargo de guarda-vida que vai trabalhar aí nas praias de Vila Velha durante este verão. E para falar sobre essas oportunidades, eu converso agora com o Paulo César Lima, ele que é subsecretário de Defesa Civil lá do município. Paulo César, boa noite. Boa noite a todos. Paulo César, essa é uma época que precisa ir muito dos guarda-vidas, não é isso? Sim, nós temos um fluxo muito grande de banhistas vindo de outros municípios e de outros estados também do nosso país. E por desconhecerem a nossa praia, esse pessoal que vai ser contratado agora é muito importante. Quem pode participar aí dessa seleção? É, do sexo masculino ou feminino, com mais de 18 anos, devendo, no caso do homem, estar com as suas obrigações militares, né? Tudo ok. E as demais informações nós temos no site da Prefeitura. Tem muita mulher que não sabe, mas elas também podem participar, né? Isso é importante de frisar, não é isso? Sim, elas podem participar. Já tivemos em outras ocasiões, como agora na turma que está encerrando o seu contrato, e elas têm trabalhado muito bem. Quantas vagas estão sendo oferecidas nesse verão? São 75 vagas para guarda-vidas e nós temos também 3 vagas para supervisão. Qual que é o salário desse pessoal que vai ser selecionado agora? Bem, o salário dos guarda-vidas, ele está em R$ 1.170,00 e o salário de supervisores está em R$ 1.296,00. Bom, o senhor falou aí que os homens têm que estar com as obrigações militares em dia, né? Mas quais são os critérios aí de seleção, né? O que a pessoa tem que ter e o que ela não pode ter aí para não perder essa vaga aí? Bem, na verdade são 3 etapas, né? A primeira etapa é a de inscrição, que eles levam os documentos, tem que ser presencial. Eles levam os documentos, esses documentos são avaliados, depois eles são submetidos a um teste de aptidão física que é feito pelo corpo de bombeiros e o treinamento que também é feito pelo corpo de bombeiros. Treinamento muito importante, né? E que bom que é feito pelo corpo de bombeiros aí que tem toda essa expertise aí nessa área de salvamento, né? É importante que há uma padronização, né? As prefeituras da Grande Vitória já têm optado em fazer esse convênio com o corpo de bombeiros e isso nos ajuda bastante por causa dessa padronização que já disse. Nesse treinamento, os candidatos são levados à exaustão para que no atendimento eles tenham sucesso. Vão trabalhar em toda a orla de Vila Velha? Sim, da Praia da Costa até a Ponta da Fruta. Agora, quem estiver interessado em casa, ouvindo a gente, onde ele deve ir, o que ele deve procurar para conseguir se inscrever? No edifício Central Parque, que fica na Praça Duque de Caxias. É um edifício muito conhecido, muito mais pelo apelido do que pelo nome, né? Ele é conhecido como Tijolinho. Então, chegando lá é muito fácil localizar. Sala 202. Esse é um cargo, a gente falou no começo, é um cargo muito importante para quem é um salva-vida, quem é um guarda-vida. É um cargo que exige muita responsabilidade. Por isso, quem estiver atento e estiver afim de ocupar essa vaga tem que saber também disso, né? Com certeza. Farão parte do poder público durante esse período de contrato. E todos eles serão muito importantes para a municipalidade e também para o município. Tá certo. Eu conversei aqui com o Paulo César Lima. Muito obrigado pela sua presença aqui no quadro Balcão de Emprego. Não, nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar mais esse serviço que nós estamos oferecendo também para o povo capixaba. Tá certo. Adriana, lembrando que são 75 vagas para guarda-vidas que vão atuar em Vila Velha. E as inscrições vão até sexta-feira. Voltamos com você. Obrigada, Sérgio. Bom, o Hora News e o Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você confere lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Um excelente restinho de noite para você. Record News, a líder em notícias. 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 Obrigado.